Oi meu caro amigo internauta, sou o Clemente Nascimento e está no ar mais um Pé na Porta. Dessa vez nós viemos conhecer o estúdio da dupla, considerada uma das melhores duplas de música infantil do Brasil. Vamos conhecer o estúdio do Palavra Cantada. É isso aí meu caro internauta, eu estou aqui com Sandra Pérez e Paulo Tati, ou seja, a dupla Palavra Cantada. Eu sempre falo Palavra Encantada, eu acho um encantamento. Vocês estão indo para o HSBC agora, o que vocês estão levando de novo nesse show no HSBC? A gente inaugurou lá o show chamado O Melhor da Palavra Cantada. E a gente, pô, esse show foi muito legal e para ser num dia só. Então a gente, o HSBC gostou muito do show também, a gente ali na hora mesmo já combinou de fazer outras datas, porque pode amadurecer muito, né? Que legal, isso é um sucesso hoje, né? É engraçado que vocês nasceram numa época em que vocês navegavam na contramão da música infantil, né? Que a música infantil era tida como música de puro marketing, né? Aquela época das apresentadoras loiras que existiam na televisão. Vocês navegaram um bom período aí contra a maré, né? Como é que foi esse processo até chegar ao que é a Palavra Cantada hoje? Eu não diria que era uma maré contra, na verdade a gente não queria ser contra nada quando a gente fez. Na verdade vocês eram a favor da boa música. A gente sempre foi a favor de tratar a criança com respeito e inteligência, né? E fazer uma música que a gente gostava, com humor, com poesia, né? É engraçado porque isso perdura, né? Porque o primeiro disco de vocês está em catálogo ainda, né? Todos os discos. Todos os discos? Todos os discos. Legal isso, né? É uma coisa assim, tipo, a qualidade não sai de moda, né? É, a qualidade não sai de moda. Eu fico até querendo regravar algumas coisas dos primeiros discos, porque o que mudou muito foi a tecnologia, né? Ah, isso é, né, Paulinho? Então dá vontade de regravar, assim. Na época também a gente tinha aparelhos meio pobres, assim, né? A gente é da época do Revox. Nossa, sério? Cortava fita. Aliás, a gente está no estúdio aqui. Já vi nesse estúdio, acho que na década de 90, né? O que mudou aqui no estúdio do Palavra Cantada, hein, Paulinho? Você tem o computador aqui que tem tudo dentro, né? E daí no meu laptop também é um espelho do computador grande aqui. Tem tudo lá dentro. Você leva o trabalho pra casa. Sua mulher deve querer te matar, né? É. Você falou em computador, né? Vocês têm um projeto de uma TV web. O que que vem a ser essa TV web do Palavra Cantada? A gente queria transformar todo o nosso conteúdo em imagem que passasse por essa web TV, né? Então, quer dizer, pra isso nós temos alguns clipes, mas aí a gente teria que fazer mais e sempre ser via web TV, né? Que eu acho que é mais gostoso, assim, mais lúdico, né? Vocês têm também um projeto de um filme de animação, é isso? É, então, a gente foi convidado, né, pela Mixer, em parceria com uma produtora canadense, pra fazer a trilha original de um desenho que chama Escola pra Cachorro. Você já tá fazendo o seu laboratório, né, com o cachorro? É, então, aliás, naquela hora que você falou, o que que mudou na Palavra Cantada? Antes não tinha o Pepe e não tinha o gato que tá por aí, que se chama Luiz Melodia. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? O que é o que é o que é?